Eu de todo o coração, com muito carinho, quero desejar a todos vocês que nos acompanharam no decorrer desse ano um feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2023 seja repleto de paz, amor, realizações, prosperidade, mas acima de tudo, muita saúde, porque as demais coisas o nosso Deus acrescenta, mas tendo saúde e a nossa família, eu acho que é o principal. De todo o coração, obrigada mesmo que vocês participarem conosco, estarem aqui ativamente e pedir que vocês continuem em 2023 com todo esse fervor, acompanhando aqui a nossa Sembela Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com muito pensamento positivo que o nosso Brasil vai continuar dando certo. Legenda Adriana Zanotto